Olá e sejam muito bem-vindos, sou o Akin, galera, bem-vindos de volta à Europa Universalis 4, aqui jogando com o Navarro, nossa, maravilhosa campanha, difícil campanha também, tá, complicada, começar com essa melhor nation aqui, tentar sobreviver no mundo, no meio aqui de tantas break powers, né, galera, então, vamos para a jogatina, vem comigo. Galera, já vou pedir para você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, e não se esquece de sempre deixar nos comentários pedindo por mais episódios, essa série aqui vai continuar conforme o interesse de vocês, tá certo? E outra coisa que eu quero fazer, sem mais delongas, é convidar para você para visitar esse site aqui, ó, se você não sabe, esse site aqui é esse site aqui, pessoal, olha só, esse site aqui, tá certo? Que site é esse? É o site onde eu estou mostrando, finalmente, meu curso aqui está sendo lançado, tá, eu acho que hoje é o dia, o último dia de inscrição, tá, se você está vendo esse vídeo, eu acho que hoje realmente é o último dia de inscrição, para você conseguir ser o meu aluno aqui, do que, pessoal? Um curso, tá, onde eu ofereço todo o meu conhecimento sobre programação, você basicamente vai aprender programação do zero até um nível profissional, de conseguir trabalhar no mercado mesmo, concorrer aí em salários iniciais de 3 mil reais, tá, eu fiz o estudo aqui para vocês, salários iniciais para a vaga de júnior, da área de computação, da área de programação, é de mais 3 mil reais, tá, pessoal? 3.500 reais é um bom salário inicial. E o fato é, pessoal, eu tentei unir aqui o máximo de conteúdo possível, aquele conteúdo essencial da universidade, com o conteúdo técnico também que o mercado exige, tá, o mercado precisa, tudo bem? Então, aqui você vai ter todo esse conteúdo unificado em um curso, só um curso aí que tem duração de mais ou menos um ano e meio a dois anos, tudo bem? Então, tem muito conteúdo para você dar uma olhada, acho que você vai gostar demais. E, sinceramente, vai ser um prazer enorme poder ser o seu mentor nessa trajetória e vai ser muito feliz da minha parte quando você terminar o curso, conseguir a sua vaga de emprego e vier me contar que você conseguiu a sua vaga de emprego graças ao curso aqui. Eu vou ser um cara bem realizado, tá certo? E, além do mais, pessoal, eu já vou deixar um cupom de desconto aqui para o curso para vocês, mais de 20% de desconto, na verdade, tá certo? Dá uma olhadinha lá que vale a pena. E não se esqueça também de se inscrever no meu canal de programação. Esse canal aqui tem crescido bastante, estou postando conteúdo lá semanalmente, eu acho que eu vou até aumentar a quantidade de conteúdo lá agora. E tem muita coisa lá. Inclusive, tem uma playlistzinha ali de um mini curso, tá, de programando do zero, tá certo? Tem um mini curso lá onde você vai dar os seus primeiros passos em programação, um mini curso bem legal, tá? Obviamente, é muito mais rápido, tem muito menos conteúdo ali, mas já dá para você dar os seus primeiros passos. Agora, esse aqui não, esse aqui é para você virar profissional, tá certo? Então, dá uma conferida, acho que vocês vão curtir muito, tudo bem? Então, vamos lá, pessoal, vamos continuar nossa campanha aqui. O que nós estamos fazendo? Nós estamos tentando tirar Nápoles aqui da guerra, já está em 14% aqui. Nós declaramos guerra em Castela no último episódio, né? Praticamente, a França está segurando isso aqui para a gente. A França tem muito exército e os próprios vassalos deles, né? São muita coisa aqui. O caragão está dando um ali de João Sem Braço, falando, ah, não é comigo. Véi, você vai lá de novo? Não vai lá, não. Chega. Tipo, tá bom. Tá bom já. Não precisa mais. Aparentemente, ele vai. Ele vai tentar uma última vez. Ele não, ah, nem vai precisar. Ok. Obrigado, tá? O que eu quero aqui? Eu vou querer basicamente War Reparations. Cara, eu poderia dar Pillage Captain. Poderia. Isso aqui vai me dar um tratado de paz até quando? 78, 5, ah... Quero eu esse tempo todo? O War Reparations é aquilo ali. Vai dar até 78. Oito anos de tratado de paz. Se eu não fizer Pillage Captain, acho que vai até 70... Ah, é pouco, na real. Isso aqui vai me dar 1, 1, 1 de desenvolvimento. É um desenvolvimento bem interessante. Eu meio que aceito. Eu não preciso mais do que War Reparations. Eu poderia pegar a grana aqui também, tá vendo? Não, pior que não. Eu não aceito a grana. Ok, poderia vir até aqui. Essa paz aqui seria até quando? Até 79. Vamos andar mais, vamos pegar uma grana. Vou ganhar 28 casos isso aqui. É, deixa pra lá. Vamos pegar só assim mesmo. Eu não preciso de província, eu não preciso de nada. Tá? Isso aqui tá ótimo. Ok, tchau. Thank you. Passar bem. Beleza. Vocês voltem pra cá, por favor. Eles colocaram isso aqui dessa forma. Eu não fico... Black Flag é automático. Porque tinha spoiler pra ser usado com isso. Exploit pra ser usado com isso. Agora não tem mais. Beleza. Espancamos Nápoles. Vamos voltar pra casa. E vamos espancar a França agora. Eu vou tirar isso aqui pra não ser seu objetivo mais, França. Tente não... Esse exército aqui já era, né? De Orleans. Novo Papa. Esse exército aqui já era. Aí não vai lá não. O que vocês estão suicidando? Esse exército de vocês lá tá real o que vocês estão fazendo. E o Prestige é muito interessante. E a galera tá... Véio de céu, isso aqui vai dar ruim. Vão brigar aqui. Então você precisa dar reinforcement ali, velho. É, vai dar. Vai dar reinforcement. Eu acho que essa batalha aqui, Castelo, aperte. A gente tá tentando voltar ali. Portugal tá fazendo aquela velha zoeira ali. A gente tá voltando devagar. E... A França vai perder essa batalha aqui, por incrível que pareça. Apesar dos números. Mais exércitos chegando ali. Não sei o que que você desenvolveu. Não, ele ganhou, né? Não por muito, mas ganhou. Ok. Isso aqui é uma guerra, né? Ela não é tão difícil assim. Tô achando que eu vou lá tentar tirar Portugal da guerra primeiro. Eu também posso tirar Portugal aqui sem sofrer muito. Tô voltando ali que eu estava todo Black Flaget. Acho que eu tô fazendo uma bela grana, porque Nápoles deve dar uma boa grana, certo? De um reparations, deixa eu ver. 1.34. Entrou mais ou menos a mesma quantidade de dinheiro que eu estava entrando de Marrocos, né? Então, bem interessante. Essa batalha aqui é ruim, tá? A França vai fora disso aí. Isso aqui? Mais custo de infantaria, prestígio. Eu não me lembro o que cada um desses aqui faz, mas pontos administrativos é uma boa ideia. Pontos administrativos. É, de novo. Sério? E esse rei aqui, ele vai ficar aqui pra sempre. Cara, tem 73 anos. Meu Deus do céu. Pô, já deu. O cara aqui já tá com Strong Claim já. Porra. Qual a chance? Eu quero manter meu Army Reformer. Eu não quero perder ele, não. Oh, fuck's sake. Eu cliquei errado, né? Obviamente. Vou demitir esse cara. Vamos ver se entra um outro cara decente aqui. Acho que eu estou dizendo de você. Acho que eu estou dizendo de você. Vamos lá. Tirar Portugal da guerra. Na real, isso aqui é o War Goal, né? Aquele ali é o War Goal. Seria importante? Vamos sentar um regimento aqui. Por que raio de motivo? Você tá sem moral por algum motivo. Sei lá. Vamos ver aqui. É, agora. Obviamente ver os caras errados. Vou chutar esse cara aqui por enquanto. Vou pegar esse cara aqui. E diminuir o custo do meu exército. Vou esperar mais um tic mensal aqui. Eu também tô travado. Faz muito sentido. Eu não sei por que que tá travado. Pra ser muito sincero. Não sei por que, pessoal. Pegou uma mecânica nova. Eles estão aqui, tá vendo? Isso aqui é um belíssimo lugar pra gente brigar. Seria ruim perder aquilo ali. Deixa eu clicar aqui em você. Deixa eu dar a Tati. Deixa eu espalhar esse exército aqui rapidinho. Fazer algumas CIS. Pedir pra França me acompanhar aqui. Tomara que me acompanhe. Garantir com que essas CIS não terminem, né? A gente tá melhorando a relação com você? Tinha outra parada que eu tinha que fazer. O que que era? Eu poderia construir esse PAI Network aqui, hein? Em você. Quero eu salvar você. Não acho que dá tempo. Ah, não dá tempo. Sorry. Não rola. Deixa eu fazer um Carpeto Sage aqui. Aproveitar que eles estão... Espalhados. Vai dar ruim, né? Tá. Tá subindo pra cá. Vai dar ruim, com certeza. Deixa eu tirar esse cara daqui. Uma movimentação ruim. Ah, eu preciso que é mais lugar aqui. Que é mais da esporte aqui. Enquanto só até aqui tá ótimo. Vamos lá brigar ali. Aquela briga ali eu acho que faz sentido. Essa briga aqui é uma bela briga de rito de passagem. Um de base tax. Um de lealdade. Ah, era isso que eu tinha esquecido, galera. Eu tinha esquecido de pegar aqui os lugares, né? A gente já tava com 50% aqui e tal. Esqueci completamente de pegar. Tudo bem. Eles olha aqui isso. Vamos ali. Essa briga aqui é uma boa briga, em teoria. E em teoria a gente tem reforço o suficiente, né? Eu acho. Ah, eles já desistiram daquilo ali. Ok. Salvo engano, eu tô pedindo pra ele me acompanhar. Vamos lá tentar tirar Portugal da guerra. Vale a pena. Enquanto a gente tá fazendo as devidas cílias aqui. Eu tenho que pegar esse lugar aqui. Mais rápido possível. Tem aqui diplomática. Não tem porque não a gente pegar. Isso aqui, isso aqui. Essa cílias aqui é complicadíssima pra gente. Tem um cara que tem 5 pontos ali de cílias. Tá vindo pra cima da gente? Não. Tá vindo pra cá, cílias. Vários outros pontos ali pra você brincar, né? Tô andando pra lá. Deixa a gente tirar Portugal da guerra, que é melhor. Inclusive, eu poderia tentar pegar Ceuta aqui de Portugal. Se ele quiser vir fazer Seja aqui, melhor pra mim. Meu Deus, que volta. Eu acho que isso aqui é pedir pra... Pedir pra eles virem pra senhor de mim. Pra ser muito sincero. Sério, velho. Não tem ninguém decente aqui. Ali, ó. Tá bom. Land maintenance tem o Moral of Arms. Moral of Arms guy é melhor. Esse cara tá vindo aqui imediatamente. Deixa eu já correr daqui. Que vai dar rápido. Olha só. Conheço a trupe que eu tenho. Ele tá vindo aqui em cima? Não. Tá vindo aqui. Ok? Deixa eu dar um escort aqui e correr. Oh, fuck sec. Filho da mãe, preparou a armadilha corretamente. Tá prestando atenção aqui e não prestando atenção aqui. Essa batalha aqui com certeza a gente vai perder. Com certeza a gente vai perder. Até ver quantos regimentos a gente tem. 2, com 5, 7, 9, 10, 17, 18, tem 21. É, eu tenho menos regimento. E ele tá atacando a gente aqui com muito mais. Nosso líder é melhor. A gente tá tomando flunk. Estamos tomando flunk. O primeiro roll foi decente. O segundo roll vai decidir muito. O segundo roll ficou empatado, né? E daí dá ruim. Aqui a gente já pode bater em retirada. Meu Deus, quantos zeros. Toma a stack wipe. Toma a stack wipe, mas quase. Vamos bater em retirada. Quanto isso as 6 ali estão acontecendo, tá ok. Uau, 36k de regimentos. Cadê o exército francês? Tem vários exércitos aqui. Tentando liberar aquela província. Isso explica, muita coisa. Você precisa se movimentar, cara. Vamos pra cá, vai. Vamos liberar aquilo ali. Vamos colocar o líder aqui, pra gente fazer aquela sede ali. Pronto. Vamos te consolidar aqui. Te consolidar também, ok, ok, ok. Vamos ficar de olho, porque agora a vantagem é deles. Essa sede aqui, sinceramente, não vale a pena ficar nela. A chance de eu perder aquele regimento, ele é grande. E eles vieram segurar aquilo ali de novo, ok. Vamos desfazer isso aqui. Pegando essa sede aqui, a gente tem Wargoal. Controlando Wargoal, as coisas ficam melhores. A gente tá com high entusiasmo, a gente tá com medium. Valência tá com medium, ok. O entusiasmo de guerra ainda tá bem tranquilo, né? A gente não precisa se preocupar. Eu posso gastar esses pontos aqui pra fazer o... Wargoal nesse lugar, vamos fazer. Deveria ter feito, inclusive. Você tá vindo aqui? Onde você tá vindo? Tá voltando aqui. A gente vai ter que ir ganhando território devagar aqui nesse caso. Ok. Essa sede aqui finalmente foi liberada. Acho que eu solidei. Você tá com a Tati. Tem um monte de exército, eu tenho vindo pra cá. Vou colocar esse líder aqui. Vou pegar a capital deles. Derrubar a capital deles também vai ser importante aqui, né? Enquanto isso, a gente tá tentando derrubar essa sede aqui devagarzinho. Valência. Valência tá grilado de novo? Não. Por que ele não tá junto comigo? Tá real. Tá fazendo valência. Ah, resolveu. Lembrou, né? Ah, é verdade. Tem que ir ali. Vou colocar um regimento aqui pra segurar essa sede. Exército de Castela tá andando por aí. Todo mundo é meu rival agora, de repente. É isso. Nápoles também anunciou ser meu rival. Ok. Tem um cara aqui comigo. Tá real. É a galera da França. Não gosto nenhum dos dois. Posso passar mais uma reforma. Vamos ver qual reforma que nós vamos passar, galera. Reduz o custo de centralizar o estado em 50%. Principalmente prosperidade. Tira o equilíbrio de todos os estados em menos 5. E diminui o custo de desenvolvimento. Bem culpado isso, né? Interessante. Autonomia mínima, né? Menos 5%. Bem interessante também. Advisor a mais. Progresso em 20%. Dealdade daquilo ali. Custo de advisors. Custo de advisors de menos 10%. Cara, se você for somando isso aí, rapidinho, você tá com advisor nível 5. Tô pagando quase nada. E já descobriu 50% de taxa modifier. Depois, delíseos units. Depois, menos separatismo. 30% de goods. Velho do céu. Isso aqui é insano. Uau. Meu Deus. O que ele é forte demais? Mas a gente tá trabalhando com vários vassalos. A gente poderia vir com isso aqui. Vassalos e marcha ganham 25% a mais de National Tax Modifier. As relações diplomáticas são aumentadas em 1. O force limit contribution é de 25%. E o Monarch Power Tribute from Tributário States é de mais um. Isso aqui é bem forte também, né? Isso aqui é muito forte, cara. É muito forte. Ah, não. Isso aqui são editos. Ah, tá, 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 tá. Não, então tudo bem. Não é tão forte, não. Aquilo ali é edito. Deixa eu pensar um pouquinho, galera. Só um segundo. Pessoal, tô pensando aqui. Eu acho, tá? Que a coisa mais forte aqui é isso aqui. Por causa desse 5% a menos de Minimum Autonomy, tá? Ah, eu acho que isso aqui é bem, bem, bem quebrado. Contudo, tem duas coisas que a gente poderia fazer. Eu gosto dessa ideia de brincar com vassalos e tal. Eu gosto de jogar com vassalos. Então faz muito sentido pra gente escolher isso aqui, tá? Que dá 25% de taxa pra vassalos e marchas. Dá uma relação a mais. Dá mais 25% de contribuição dos vassalos e tudo mais. Eu acho bem legal jogar com isso aqui. E eu também estou bem inclinado a pegar o custo of advisors with rules culture, tá certo? Por quê, pessoal? Isso aqui, tá? Se você estaca esse custo de advisors, isso aqui começa a tomar uma proporção gigantesca. E já já você tá com um cara contratado, por exemplo. Olha só. Nesse momento, eu tenho um advisors with rules, sei lá. Eu tenho 18% a menos. Um pouquinho ali por causa da inflação. Tô pagando a mais. Eu vou ter menos 20% por causa da reforma ali, do Courts of Navarra, tá certo? Então, esses 20% já faz eu pagar 0,93 no advisor nível 1, tá? Advaisers nível 2, por exemplo, eu pagaria 4,64 por mês. Se for um cara com 50%, você conta 1,86. Se eu digo não mais 10% aqui, isso aqui vai pra 1 ponto qualquer coisa. Então, você começa a pagar muito barato em advisors nível mais alto. Isso aqui é uma ótima coisa se destacar, esse bônus aqui, tá? Dado que ele não tá sozinho, que ele ainda é acompanhado ali de Reduce Loyalty, Lost from Season Crawl, certo? Isso significa aqui que já já você vai ter muita Crawl, sem perder tanto. É, isso aqui é insano. Isso aqui você ganha todo o controle do seu Crawl. Isso aqui é insano. Porque basicamente significa que quando eu clicar aqui agora, pessoal, no Season Crawl, eu perco 15% de lealdade? Bota real. Antes era 10, por que agora é 15? Não, era isso mesmo. Era 20 e agora é 15. É isso, posso dar certo. Significa que eu posso usar aquele botão ali mais vezes, sabe? Mais rápido. É bem insano isso. É bem forte. Tá quase indo. Tá quase indo. Let's go. Ok, 57%. Um, 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 um. Um, 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 um. Ok, ok. Ah, eu quero que você venha pra cá. Pra cá, pra cá. Você vem pra cá. Você vem pra cá. Ok. E você aqui. Perfeito. Agora, vocês. Eu quero que vocês venham pra cá. Vamos ver se esses caras vão me acompanhar. Preciso que eles me acompanhem. Eles da mãe não me acompanharam. Fazer aquela... Agora ele veio. Ele... Deu conta do que que eu tô fazendo, né? São 17k de exército aqui. Vários de Castela e de Portugal. Então, vale muito a pena a gente brigar ali. E aí, infelizmente, não foi stack wipe. Desolhe disso. Vamos subir. Vamos subir aqui. Porque esse cara provavelmente tá buscando brigar ali em cima. Deixa eu... Oh, f***. Ih, você travou a movimentação ali. Tá ruim. Tá ruim. Esse cara vai morrer. Não, não morreu. Provavelmente eu vou ter que tirar aquele exército ali. O que tá ok. De fato, eu vou. Tudo bem. Mentira. Mas gritando. Beleza, a gente volta pra cá. Esse cara já tá fazendo o sítio ali, que é ótimo. Isso aqui sou eu, né? Vou ficar aqui pra baixo só pra dar cover nisso aqui. Ok. Essa guerra aqui é uma guerra boa. A gente tem números. Tem números. Ele tá tomando flunk. Esse exército tem uma qualidade superior. Agora a gente pode vir aqui e fazer essa sítio. De novo, né? Eu basicamente estou usando o manpower francês aqui. Basicamente, estou usando o manpower francês. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vamos tirar Portugal da guerra. Fica de olho nesse exército. Posso dar a volta lá e pegar o exército de castela. Só que eu vejo se tem que wipe? Não. Mas quase foi. Boa, boa. Ah, Portugal. Oh, fuck's sake. Esse exército já era. Ele não vai. Eu hate you. Uma hora mais cedo ou mais tarde, isso aqui ia acontecer. Esse jeito aqui que eu segurei esse lugar é o pior jeito que tem. Então, tem isso. Isso aqui, nós vamos tirar ele aqui da guerra tranquilamente. A gente consegue tirar por... Ah, eu preciso fazer sítio aqui em celta. Não tem esse pequeno detalhe. Adoraria pegar celta. Isso aqui ficou pra quem? O Atahel. Pra Aragão? Não, não, pô. Tá zoando. Tá zoando, pô. Ah, isso aqui finalmente foi feito sítio também. Finalmente fizeram sítio aqui, ok. É, realmente não vou conseguir ir pra lá. Deixa eu dar uma espalhada aqui de novo. Castela tá quase se entregando. Eu preciso pegar isso aqui, provavelmente a capital. Castela já tá com 19 caras de regimentos. Você tá com 12. Já era. Guerra perdida, né, Castela? Enfim, vou encerrar esse episódio, pessoal. O episódio ficou bem longo, tá? Mas aproveitem vocês comigo. No episódio que vem, a gente termina essa quarta. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.